Se você quer saber Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber nem pense mais Puxa em 10 Deixa eu entender É sério que botou a lindiga É sério que tá querendo o bão Botou a certeza, minha linda Deixa eu te dizer Esse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, só sofrendo A gente tá carinho Joga a mão em cima Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber nem pense mais a gente Se quer saber nem pense mais a gente É sério que botou a me ligar É sério que tá querendo voltar Roda pra que se não vai dar em nada Deixa eu te dizer É sério que esse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, só sofrendo É sério que tá carinho É sério que tá carinho Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber nem pense mais a gente Quer saber O melhor é seguir em frente O melhor é seguir em frente Tuma boa Tuma boa Tuma boa do meu coração Faz barulho, faz barulho, faz barulho Garoto white Tuma boa